Fiz esse som pra você Ouvi na beira do mar Eu vou droppar nas ondas desse teu cabelo Eu já não vejo a hora de te encontrar Fiz esse som pra você Ouvi na beira do mar E cada grão de areia nessa praia inteira Simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar Fim de tarde, maré mansa Tropical, águia e sal Só pro vento, perral Barpavela, aquarela Lindo sol, lindo sol, lindo sol Cada concha perto de você Vem com as águas só pra te dizer Que és bem-vinda, sereia linda O farol brilha só pra te ver Fiz esse som pra você Ouvi na beira do mar Eu vou droppar nas ondas desse teu cabelo Eu já não vejo a hora de te encontrar Fiz esse som pra você Ouvi na beira do mar E cada grão de areia nessa praia inteira Simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar Fim de tarde, maré mansa Tropical, águia e sal Só pro vento, perral Barcavela, aquarela Lindo sol, lindo sol, lindo sol Cada concha perto de você Vem com as águas só pra te dizer Que és bem-vinda, sereia linda O farol brilha só pra te ver Fiz esse som pra você Ouvi na beira do mar Eu vou droppar nas ondas desse teu cabelo Eu já não vejo a hora de te encontrar Fiz esse som pra você Ouvi na beira do mar E cada grão de areia nessa praia inteira Simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar Não, 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 não Obrigado.